Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você uma palavra e ela está em Isaías, no capítulo 5 e no versículo 11. Acompanhe essa leitura comigo. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho se esquenta, e arpas e alaúdes, tamborins e pífaros, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem considerem as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a sua boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, aedres desceram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Então o que acontece? Aqui Isaías está orientando o povo com uma profecia, está entregando uma profecia para os grandes homens da época, os dirigentes de reinos, os dirigentes espirituais. Então Isaías chegou ali e começou a dizer, Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice. E ele começou a dizer sobre, Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Eles bebiam, dançavam, tocavam arpas, tocavam todo tipo de instrumentos, se alegravam, e o povo estava perecendo por falta de entendimento. Então os líderes de estados, e os líderes religiosos da época, eles estavam pouco interessados com o povo, e pouco interessados com a obra de Deus. E aí Isaías disse que a sepultura abriu a sua boca e estava devorando. A sepultura, estavam cada vez mais recebendo os mortos dos reinos, e os mortos espirituais. Da mesma forma, meus queridos, nós estamos vivendo a era de hoje, no nosso século XXI. Nós estamos vendo grandes pastores na televisão, que faz tantos movimentos, mas os povos deles estão vivendo sedes espirituais, fome espirituais. Estão vivendo mortes espirituais. Você vê tantos pastores na televisão que inventam todo tipo de artimanha para conseguir a fé das pessoas. E eles conseguem, porque a sepultura está aberta recebendo os mortos espirituais. Eles inventam a caneta ungida, e as pessoas pagam caros por canetas ungidas. Eles inventam tijolinhos ungidos, e as pessoas pagam caríssimo em tijolinhos ungidos, que no camelô você compra por R$ 2,00. Mas nas igrejas você compra por R$ 150,00. Isso quer dizer o quê? Quer dizer morte espiritual. Sepulturas que não cessam. Sepulturas que não saciam de vidas. Quanto mais gente entrar no nosso sepulcro, melhor é. Melhor é para nós. E é isso que Isaías chamava atenção, meus queridos. Enquanto vocês ficam no som do pífaro, das arpas, da buzina, dos tambores, enquanto vocês estão aí bêbados espiritualmente, enquanto vocês estão ébrios espiritualmente, a sepultura. Esses líderes estão aí enchendo o bolso, enchendo a sepultura de pessoas que contribuem para eles. Deus usou Isaías para falar sobre isso. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa. Então, o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altigos se humilharão. A sepultura, ela não escolhe ninguém. Ela não escolhe se é plebeu, se é pobre, ou se é rico. Pessoas da alta sociedade que deixam se levar por pastores, pessoas que muitas vezes estão enganando. Pessoas vendendo envelope, vende rosa, vende caneta, vende chaveiro, vende areia, vende martelo, vende marreta, vende todo tipo de parafernaia, para mexer com a sua fé. É porque você já está bêbado espiritualmente, embebedaram você espiritualmente, e aí você hoje está dentro de um sepulcro que está com fome desmesuradamente. Abriu a sua boca, e quanto mais almas caem lá dentro, melhor é. Mas aí Jesus diz, o meu povo erra, por falta do conhecimento, e o conhecimento da palavra de Deus. Na palavra de Deus não se vende tijolinho, não se vende saquinho de sal, na Bíblia Sagrada não se vende chave, na Bíblia Sagrada não se vende a inchada, a foice, o martelo, a marreta, a picareta, não se vende essas coisas. Não tem isso à venda. E tudo isso você compra caro, e nada acontece na sua vida. Você está cada vez mais afundando espiritualmente. Meu querido, está na hora de você abrir os olhos, está na hora de você seguir a palavra de Deus, ler a Bíblia Sagrada, e sair desse cativeiro, porque você está vivendo um cativeiro espiritual, você está preso em magias espirituais, você está preso em parafernaias, e Deus não é parafernaias. Deus não precisa usar de amuletos para te abençoar. Ele disse, eu e a minha palavra somos um. Se você ouvir a minha palavra, as minhas bênçãos te seguirão. Não precisa você comprar nada. A minha bênção, a minha paz, o meu amor te seguirá, te acompanhará por onde quer que você for. não é preciso comprar, meu amigo, saia desse mercado espiritual. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.